Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à Box da Cássia e hoje eu vim mostrar para vocês a minha Bimba Box. A Bimba é vendida na Shopee sem vínculo ou assinatura e a partir de 50 reais você já consegue adquirir pelo menos um dos modelos de box que você tem lá na lojinha da Nayara para vender. Elas são quatro tipos de box, surpresinha, super, prêmio, especial e prêmio, tá bom? A surpresinha é 50 reais e vem três produtinhos, surpresa que você não sabe qual que vai ser, tá? Por isso que é surpresinha. Tem a de 89,90 que é a super, que são quatro produtinhos, um deles é garantido e o resto você faz uma lista de produtos de até 80 reais, tá? E através daquilo ali a Nayara escolhe os produtos para ti e te faz aquela surpresa. Tem a de 120 reais, que é a especial, que geralmente são produtos fixos. Você escolhe dois produtinhos, dois produtos, geralmente que ela coloca lá como duplinhas e a mesma coisa, dez produtinhos de até 80 reais, tá? Você faz a lista e ela escolhe os outros dois para ti. E também tem a premium, que é de 169 reais, que nessa você escolhe qualquer produto da loja de qualquer valor, tá? E esse é garantido para ti e o resto dos produtos você faz a mesma coisa. Dez a quinze itens e a Nayara monta ela para ti. Ela sempre vai te mostrar a box antes de te enviar, tá? Com exceção da surpresinha, mas caso, se você quiser ver, ela te mostra antes também, tá bom? E também tem aquele negócio, você pode escolher os produtos e fazer a proposta para a Nayara por qual box ela pode fazer aqueles produtos para ti. E você também pode comprar os produtos independente na lojinha, tá? Fazer a compra separado e, né, comprar qualquer produto lá separado, independente na box, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês uma surpresinha e uma super, tá certo? Começando pela super. Continuando, ela é 89,90, a partir, né, de 89,90. Se você tiver frete da Shopee, ela pode sair com frete grátis, tá? E ela vem no mínimo quatro produtinhos. Um deles é garantido, você pode escolher um produto de até 80 reais e os outros itens, você faz uma lista de 10 a 15 itens e, a partir dali, ela escolhe os outros produtos para ti, tá certo? O primeiro produtinho que veio na minha super foi esse, esse pincel, ele disse que é de face, né, no, da Oceani, tá? Eu vou deixar passando para vocês aí o valor dos produtos, tá? Lembrando que essa box que eu estou mostrando agora é a super, tá? Também veio esse lindão aqui da L'Occitane, que é o Olinda, loção corporal, leite corpus, desculpa se eu falar errado, da Olinda. A embalagem é linda, né, vai dizer? É Olinda mesmo, né? Muito lindinha mesmo. Próximo, próximo produtinho que veio na minha super, é esse hidratante facial, que data e nutre de 60 gramas, da Adesato, la Vita, da Adesato, tá? Quem já usou esse produtinho, deixa eu ver se eu consigo melhorar a imagem, tá bem difícil, eu peço desculpa para vocês, mas eu qualquer coisa tiro uma foto melhor. Acho que assim vocês conseguem ver, tá? Que legal. Não, mas isso aqui perto do rosto vocês conseguem ver. Mas qualquer coisa eu tiro uma foto só dele e posto aí na tela para vocês, tá? Junto com o valor. Um produtinho que veio na minha super, foi esse, essa Delcolonia, flor de limão, da L'Occitane também, tá? Vamos ver. Eu nem senti o cheirinho só de umas amostrinhas que eu já recebi em outra box. Ai, que amor, gente! De 15ml, se eu não me engano, é esse? É isso, 15ml. Mas só a embalagem já encanta, né? Vai dizer? Muito fofinha. Será que é cheirosinho mesmo? Será que tem cheiro de limão? Não, vai ter cheiro de carambola. Cara que é de limão, né? Hum! Nossa! Ai, tem quase também perfume aqui. Hum! Nossa! Que negócio cheiroso, gente! Amei! Ter recebido. Algumas amostrinhas. Eu já não sei mais, que depois eu já mostro pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês a minha especial, tá? Desculpa, gente. A minha surpresinha, tá? Essa vem em três produtinhos, full size também, ou travel size. Mas esse é totalmente surpresa e você não sabe o que pode chegar, tá? E eu vou mostrar pra vocês o que chegou pra mim. Veio esse delineador da Hello Mini, tá? Bem colorido. Ele é um nude. Deixa eu ver se tem. Funilinear. Deixa eu ver se tem a cor dele aqui. Pra falar bem certinho pra vocês. Eu acho que eu não vou conseguir encontrar. Tá? Vamos ver. Eu vou conseguir encontrar a cor. É esse mesmo o... A cor, né? É... Funilinear. É legal. Muito legal. Tá? Tudo dentro da variedade, tudo certo. Segundo o produtinho que veio. Foi esse chão. Condicionador. Isso. Ele é um condicionador pra hidratação equilibrante. Ele é um condicionador para raiz oleosa e pontas secas. Hidratação e brilho para os fios. Equilíbrio para a raiz. É legal. Com óleo de patauá. Bem legal mesmo. De 50 gramas da L'Occitane. Tá? Ele é um travel size, o que chama, né? Ele é um produto normal vendido. Só que ele é... Como é que eu vou explicar pra vocês? Ele é menor que um produto normal. Tá? Isso também é legal pra gente experimentar, né? E o último produtinho que vem, não é menos importante. É essa paletinha de sombras. Que eu acho que também é da Hello Mini. Deixa eu ver. Não vou... Deixa eu ver certinho. Acho que sim. É a BT21. Sombras fancolors. Tá? Vem com esses ursinhos na frente. Será que vem na embalagem? Deixa eu ver. Esses ursinhos. Ah, acho que eu tô com a tesoura aqui. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Ah, que legal. Vem na embalagem. Quem já usou algum produto aqui, mostra, já fala aí se gostou ou não. E se quer resenha de algum produto. Ah, tem mais um lá, Criquinho. Que legal. Deixa eu ver. Se eu consigo tirar. Vamos, Cassi. Depois acelera o vídeo, tá? Tem tipo uns porquinhos, umas coisinhas. Bem bonitinho, gente. Já consegui tirar o negócio ali, mas tudo bem? Olha que lindas. Será que é pigmentadas? Vamos ver. Vou tentar fazer um swatch aqui pra vocês. Parece ser bem pigmentada, né? Vem diferentonas. Ó. Que linda, gente. Praticamente. Vamos ver. Ele tá assim. Tá assim. Pra vocês terem uma ideia. Bem legal mesmo. Achei linda, gente. Tô com pra experimentar. E agora vem a parte melhor da box. Na minha opinião. Como são duas, né? Que tem aqui dentro. A Nayara me encheu de amostra, gente. Olha só. Tem tudo isso de amostra. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete manteiga de bacuri. Manteiga corporal bacuri. Nutrição reparadora. Aranda L'Occitane. Andas de seis gramas. É uma amostra, né? Uma amostrinha. Deixa eu botar pra cá. E veio. Uma, duas, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove, dez, onze. Doze amostrinhas de perfumes variados. Gente, eu tô apaixonada por esse Dama da Noite. Sério, gente. Tem um que caiu aqui. Nossa, que negócio cheiroso, gente. Eu até vou botar aqui porque eu simplesmente amei ele. Sério. Se dizem que a flor é parecida com esse cheirinho aqui, olha, sério, com certeza, é maravilhoso. Amei de verdade. E eu espero de coração que você tenha gostado do vídeo. Se quiser alguma resenha de algum produto que eu mostrei aqui, por favor, arrasa aqui nos comentários. Se ainda não for inscrito, já se inscreva. Ativa no sininho para que o YouTube te avise quando tiver novos vídeos. Não deixa de deixar meu like, comentem, compartilhem bastante esse vídeo para os amigos e amigas. E rumo aos, se Deus quiser, aos 500 inscritos para a gente abrir logo essa comunidade aqui no YouTube. Tá certo? E eu acho que é isso, gente. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau, tchau, meus lindos e lindos desse canal com a mão manchada. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.